O TOTORS utiliza metodologias ágeis para resolver em tempo recorde problemas estratégicos para o negócio. O desafio técnico que a gente tinha na Iara era bastante intrigante e bem diferente. Realmente era um problema de negócio que envolvia uma solução inovadora. O TOTORS veio para resolver um problema que nós temos hoje, que é a acurácia das medições de inventários. Hoje os operadores sobem nas pilhas de fertilizante com planilhas e trenas a laser para fazer as anotações dos boxes e então trazer esses resultados para dentro do sistema. A gente não tinha uma solução pronta na prateleira, então a gente sabia que a gente ia ter que explorar várias ideias diferentes. A ideiação é o nosso primeiro passo para que a gente possa construir produtos digitais rápidos. O processo de ideiação diverso, com pessoas multidisciplinares, com experiências diferentes, ele é muito importante no processo de inovação. A Iara e a TOTORS trabalharam juntas com bastante interação, em sprints, com metodologia ágil. A gente reuniu uma equipe multidisciplinar, onde cada um pode trazer uma ideia. Um workshop de algumas horas, durante o qual o time multidisciplinar gera ideias, que permite na sequência de fazer experimentos em ciclos curtos. Precisa de um time com conhecimentos variados para você poder ter abordagens variadas para resolver o mesmo problema. Acho que o processo consegue trazer mais colaboração, não ter restrições, ter ser um mundo aberto, onde eu posso expressar qualquer tipo de ideia. A gente conseguiu chegar nesse protótipo analisando todas as ideias que foram levantadas no início do projeto. Aprendendo com o que dava errado, pegando o que dava certo e aí conseguindo, montando outras ideias ao longo do caminho. Tivemos que usar soluções de internet das coisas, unindo com modelagem 3D. Com base delas, a gente conseguiu perceber que uma captura 3D seria a solução eficiente. Quase nunca foi usado dentro da TOTORS, porque foi um desafio para a gente poder aprender e utilizar as ferramentas para chegar ao resultado final. Conseguimos isso de uma forma simples, sem um alto custo e em pouco tempo. Resultados aí em torno de 97% de acuracidade, que nos trouxe aí uma certeza de que podemos evoluir para um produto. Legenda Adriana Zanotto